Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Sibeli Gemal, sou professora de língua inglesa e hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre o módulo 12. Vamos lá? Bom, galera, o módulo 12, ele nada mais é do que uma continuação do que vocês estavam vendo lá no módulo 11, tá? Aqui nós continuamos a falar sobre o simple past, ok? Que é uma das formas de você expressar aí o passado na língua inglesa, tá? Vamos relembrar um pouquinho o que vocês viram no módulo 11, já que o 12 é o módulo de continuidade, né? Então olha só, sempre quando a gente fala de um tempo verbal, é necessário que a gente entenda quando que a gente vai utilizar esse tempo verbal, o que que ele expressa, pra que que ele serve? No caso do simple past, mais uma vez, ele é uma das formas de você expressar o passado na língua inglesa, tá? Porém você vai expressar aí uma ação finalizada no passado, uma ação que começou e terminou no passado, ficou por lá, tá bom? Vamos ver alguns exemplos? Vamos ver aí, tá? Como que funcionava as estruturas afirmativas, negativas e interrogativas? Pode ser? Olha só os exemplos que eu trouxe pra vocês Primeiro é Ela viajou para os Estados Unidos no ano passado, ok? E o segundo exemplo é Eles lavaram o carro ontem, tá? Nessas frases aí, como é que eu identificava que eu tinha, tá? Verbos no simple past, verbos no passado, tá? Eu tinha aí o ed, a finalização ed Então o verbo que era travel, viajar no infinitivo No simple past, ele se transforma em traveled O verbo que é washed, no infinitivo No simple past, ele se transforma em washed, ok? Lembrando que essas conjugações, elas apenas funcionam nas formas afirmativas, tá? E servem pra qualquer pessoa Primeira pessoa do singular Segunda pessoa do singular Como assim? Bom, se na primeira frase eu quisesse, né? Transformar esse meu sujeito aí Por exemplo, you O seu verbo ficaria da mesma forma, tá? You traveled to the USA last year Se no meu segundo exemplo Eu, em vez de they, né? Quisesse transformar isso em she O verbo continuaria da mesma forma Então, she washed the car yesterday Beleza? Vamos lembrar como funcionava aí a forma negativa? Na forma negativa eu tinha o seguinte She didn't travel to the USA last year No primeiro exemplo E no segundo exemplo seria They didn't wash the car yesterday Ok? O que que acontece, galera? Nas frases negativas Eu vou precisar pedir ajuda aí De um verbo auxiliar O verbo auxiliar do passado É o did Ok? Então, é sempre ele que vocês vão recorrer aí Pra fazer as frases negativas Tá bom? O verbo auxiliar did Ele vai dar essa ideia de simple past Mas ainda assim eu vou precisar da partícula not Pra dar essa ideia de negação, né? Então, she didn't travel to the USA last year Esse didn't nada mais é que Meu auxiliar did Que dá a ideia de passado E o not Que dá essa ideia de negação Tá bom? Eu contraí isso aí E as contrações na língua inglesa Elas são muito comuns Agora, vocês podem me perguntar assim Professora Eu posso falar She did not travel to the USA last year Pode Tá gramaticalmente errado, não Tá? Só que você tá dando uma ênfase maior aí nesse verbo Tá dando uma ênfase maior nessa frase Tá? Porque lembrando a vocês Que assim como vocês viram no módulo anterior É necessário que vocês Posicionem corretamente esse didn't, ok? Não é sair colocando ele em qualquer lugar da sua frase, não Então, observe onde ele está aí situado Entre o seu sujeito e o verbo principal Tanto no primeiro exemplo, quanto no segundo exemplo Então, she didn't travel to the USA last year Ela não viajou para os Estados Unidos ano passado, ok? They didn't wash the car yesterday Eles não lavaram o carro ontem, tá bom? Então, vamos lá pra interrogativa Seguinte, como é que funcionava aí com as minhas frases interrogativas? Mais uma vez, preciso pedir ajuda de um verbo auxiliar, galera E continuo utilizando, continuo recorrendo aí ao did Tá? É ele que é o verbo auxiliar do simple past Vocês precisam internalizar isso, tá? Só que nas interrogativas, como vocês bem lembram Nós vamos precisar mudar a posição das nossas palavras, tá? O que é que vai acontecer? Eu vou trazer esse did pra frente do meu sujeito, tá? E foi isso que aconteceu aí no primeiro exemplo Did she travel to the USA last year? Não se esqueçam aí do pontinho de interrogação Da sua entonação, tudo isso é importante aí, né? Pra expressar uma pergunta No meu segundo exemplo Did they wash the car yesterday? Ok? Ele também trouxe aí o meu auxiliar Did Antes do meu sujeito É sempre aí que ele vai se posicionar Mesmo que eu tenha aí, né? Pronomes interrogativos Mesmo que eu tenha Palavras, né? Como what, where, when For example Se aí nesse segundo exemplo Eu quisesse saber a hora Né? A hora que eles lavaram o carro ontem Eu perguntaria What time did they wash the car yesterday? Observem que o meu auxiliar Continuou aí na posição Antes do meu sujeito Tá? Não mudaria Bom Como é que eu identificava, galera, então Lá nas frases afirmativas Que eu tinha um verbo Tá? No simple past O que a gente conversou? O que vocês estão relembrando agora? Que pra identificar nas frases afirmativas Né? Esse verbo no simple past Eu observava aí se ele Estava terminando com o ed Ok? As minhas finalizações eds no verbo Ok? Caracterizam aí simple past Mas Vamos dar uma olhadinha aí No diálogo de abertura Tá? Do módulo 12 Vamos focar aí Nas duas primeiras frases Tá? Eu tenho aí o Robin E a Dana conversando E o Robin pergunta o seguinte Ah What did you do last night, Dana? E a Dana responde I went to the mall with my friends Quando eu bato o olho aí Nessa pergunta do Robin Eu sei que é uma pergunta Né? Que se refere a uma ação finalizada Uma ação concluída no passado Como que eu sei disso? Através do did Não é o did que é o verbo auxiliar Do simple past? Então se eu tenho uma pergunta aí com did Eu sei Que faz parte aí desse tempo verbal Agora Será que fica fácil assim Identificar Na frase da Dana I went to the mall with my friends É uma frase afirmativa Certo? Mas professora Eu não tô achando um verbo aí Com o ed Nossa O que que vai acontecer? Galera Nem todos os verbos da língua inglesa Nas frases afirmativas do simple present A gente vai poder acrescentar a ed no final Nós vamos acrescentar a ed no final Dos verbos que são regulares Dos regular verbs Ok? Na frase da Dana Eu tenho um exemplo de um irregular verb Um verbo que é totalmente irregular Essa palavra when Ok? É o verbo go No passado Go Infinitivo Significa ir Na língua inglesa Qual é o passado dele? Basta eu acrescentar a ed no finalzinho de go? Não Ele muda totalmente E é justamente esse O assunto do módulo 12 Tá? Os verbos que são irregulares aí Nesse tempo verbal Ok? Bom Vamos ter um panorama Do que que vai acontecer aí Com esses verbos Tá? Nas frases afirmativas Negativas e interrogativas Em relação ao que a gente estava revisando agora há pouco Tá? A posição das suas palavras Ela não vai mudar Vocês vão ter que prestar mais atenção aí É nas suas frases afirmativas Tá? Onde com esses verbos Vocês não vão poder Simplesmente acrescentar ed no final Tá? Então eu tenho um exemplo aí What did Dana do last night? Ok? Dana went to the mall with her friends Então eu tenho uma frase afirmativa E eu tenho um verbo no simple past aí nessa frase Que é um verbo irregular Tá ok? Mas continuo utilizando did Como verbo auxiliar Nas negativas e nas interrogativas A gente vai estudar cada uma dessas formas minuciosamente Tá? Mas só pra vocês terem um panorama geral Vamos começar aí pela forma afirmativa Pela affirmative form Ok Eu coloquei aí pra vocês os exemplos E logo abaixo A ordem das suas palavras Então vamos pegar aí O nosso primeiro exemplo Dana went to the mall with her friends Ok? Dana went to the mall with her friends Quem seria o sujeito da minha frase? Quem é que foi ao shopping mall, né? Com os amigos? Foi a Dana Ela seria o meu sujeito Tá? Qual é o verbo? Qual é a palavra que tá expressando ação aí nessa frase? Went Na minha frase afirmativa Esse verbo está conjugado Ok? Então Dana went to the mall with her friends To the mall with her friends Seria o complemento da sua frase, né? Então a Dana Que é o sujeito da frase Foi Que é o verbo ir conjugado no simple past Ao shopping com seus amigos Com seus amigos é o complemento Tá bom? Então é essa a ordem que vocês vão seguir aí Nas frases afirmativas Nas frases negativas a gente vai ter Interrogativas a gente vai ter uma coisinha um pouquinho diferente Vocês lembram da ordem como é que é? Já já a gente chega lá Tá bom? Agora vamos pegar um outro exemplo aí De frase afirmativa She bought a dress yesterday She Meu sujeito Né? Bought Bought Hum Não é um verbo regular Ele não tem a D em seu final Ok? Bought É o passado simples do verbo buy Que significa, ó Comprar Tá ok? Então She bought a dress yesterday Ela comprou o vestido ontem Ok? Então o verbo buy Não basta você acrescentar a D no finalzinho dele Ele tem, né? Uma conjugação totalmente irregular Beleza? Mas A posição das suas palavras Permaneceu a mesma Sujeito Verbo Complemento Sujeito Verbo Complemento Beleza? Galera Diante disso Eu queria que vocês dessem uma olhadinha aí Nas páginas 426 e 427 Tá? Nessas páginas Vocês vão encontrar aí Duas tabelinhas Beleza? Nessas tabelas Vocês vão encontrar A conjugação Dos verbos irregulares Na língua inglesa Tá bom? Se vocês por um acaso Não acharem algum verbo aí É muito provável Que esse verbo Seja Regular Ou seja É só você acrescentar a D Quando você quiser expressar Uma ação finalizada no passado Tá? Agora vamos lá Eu quero que vocês prestem atenção Porque Nessa tabela Nós temos 4 colunas Tá bom? Nós temos a coluna Do verbo Na sua forma pura Na sua forma infinitiva Sem conjugação nenhuma Né? Nós temos a coluna Dos verbos Né? Conjugados aí No simple past Nós temos a coluna Né? Dos verbos Que vocês vão ver aí Past Participle E a coluna da tradução O significado dessas palavras Tá bom? Galera Pro simple past Vocês só vão utilizar A conjugação Da segunda coluna Tá? Mas teacher O que que seria Esse past participle? É uma conjugação Que vocês vão utilizar Em um outro tempo verbal Tá bom? Mas já é bom Vocês se acostumando Com essas palavras Dando uma olhadinha Mas vocês tem que lembrar Que com o simple past Vocês só vão utilizar A conjugação dos verbos Que está na coluna Do simple past Ok? Por exemplo Eu tenho aí O verbo Eat Ok? Que é o verbo Comer No infinitivo No passado No passado Ele fica Eight Ele inverte As vogais Então como vocês podem perceber São conjugações Totalmente diferentes Por isso que eles são chamados De verbos irregulares Certo? Professora Mas são muitos verbos Sim, eu sei São muitos verbos Por isso que é importante Desde já Vocês já se acostumarem Com essas palavras Como é que eu fazia? Quando eu era estudante Quando eu estava estudando Esses verbos irregulares Eu formava frases Eu pegava cada um Desses verbos aí E fazia uma frase No passado Para que eu conseguisse Encaixar essas palavras No sentido E isso Fica bem melhor De você memorizar Mas cada um de vocês Vai encontrar A melhor estratégia Para poder Internalizar aí Essas conjugações Beleza? Mas é importante Que vocês tenham Ela em mente É importante Que vocês se acostumem Com essas palavras Já é um grande adianto Para vocês Beleza? Só lembrando O que? Utilizem aqui Para Simple Past A coluna de conjugação Do Simple Past Ok? Bom, continuando Nessa quantidade Falando sobre Essa quantidade de verbos Você pode também Para estudar Dividir esses verbos Em alguns grupos E tem um grupo De verbos aí Que é muito legal Por quê? Porque a forma infinitiva Do verbo É a mesma forma Que você tem No Simple Past Como assim? Vamos ali pegar O verbo cut Que vocês estão vendo Na tela Que é o verbo cortar O verbo cut Ele é cut No infinitivo E ele é cut No passado Também Ok? Então Vai depender aí Para você entender Nessa frase Se é passado De uma expressão Do tempo Do contexto Mas fica mais fácil Para a gente gravar Que a gente já sabe Que é cut No infinitivo E cut No simple past Também Ok? O verbo let É a mesma coisa Let Que é o verbo Deixar Ok? É o verbo Que também é irregular Mais que no infinitivo É let E que no passado É let Também Então esse grupo De verbos São bem tranquilos Para a gente poder Memorizar e se acostumar Tá bom? Bom, vamos seguir em frente E vamos falar agora Sobre A forma negativa Como é que vai acontecer Com os verbos regulares Na negative form Galera Mesma coisa aí Que você tinha Lá nos regular verbs Ok? E aí tem algo Que vocês tem que prestar Muita atenção Tá? Para não errar Vamos lá Exemplo Dana didn't go to the mall With her friends Ok? O que que eu fiz aí? Né? Eu pedi ajuda Novamente Eu recorri aí Ao did Que é o auxiliar do passado E para dar essa ideia De negação Eu acrescentei o not Onde que eu vou acrescentar Isso aí na minha frase? Em qualquer lugar? Posso sair colocando Didn't em qualquer lugar Da minha frase? Não posso Tá? Ele tem uma posição certa Que é aí Entre o sujeito Da sua frase E o verbo principal Tá? Então a ordem aí Das minhas palavras Numa frase negativa Seria sujeito O seu verbo auxiliar Did aí Com o not Que nesse caso A teacher A professora Decide contrair Né? O verbo Que olha só Ele está no infinitivo Tá? E depois O meu complemento Por que que eu chamo A sua atenção Para esse verbo No infinitivo Tá? Porque é muito comum Quando a gente está Fazendo exercícios Ou até mesmo Quando a gente está falando Que vocês Na forma negativa Conjuguem esse verbo Só que vocês Não podem falar Dana Didn't Went To the mall With her friends Isso é errado Por quê? Eu já tenho O meu verbo auxiliar Did aí Para expressar Que é passado Eu não posso Ter dois passados Na minha frase Tá? Quando eu bato o olho Nesse did Nesse verbo auxiliar Eu sei que se trata De uma frase No simple past Então não existe necessidade De conjugar Os principais Voltaram Para a forma infinitiva Tá? Por quê? Porque quando eu bato o olho Nessa frase Eu sei que o did aí Já está expressando O simple past Isso é muito importante Que vocês lembrem Ok? Vamos agora Conversar um pouquinho Então Sobre a forma Interrogativa Galera Como é que vai funcionar Essa forma Interrogativa Seguinte Da mesma forma Que acontecia Lá com os verbos Irregulares Eu terei mudança Né? Das Posições Das minhas palavras Certo? Eu vou trazer O meu verbo auxiliar Did Para frente Do meu sujeito Ficando Did Dana Go to the mall With her friends Ok? Did she buy a dress Yesterday? A Dana foi Ao shopping mall Com os amigos dela Então Ordem Verbo auxiliar Que o verbo auxiliar Aí do simple past É sempre o de Depois Que vem o meu sujeito O meu verbo Principal No infinitivo E o complemento Da minha frase Mesma coisa Aconteceu embaixo Em coordena As minhas palavras Eu tenho o verbo auxiliar Did Sujeito She Meu verbo Principal No infinitivo E o complemento Da minha frase Tá galera? Outra coisa Que é muito importante Às vezes A gente se apega Muito à tradução Nesse caso aqui Galera O did Ele não tem tradução Tá? Ele não tem tradução Pra gente No português Por quê? Eles A única função Desse did Aqui É expressar Que essa frase Se relaciona A uma ação Finalizada Que terminou aí No passado Ok? E Pra expressar Lembra também o quê? Que eu sei Quando essa ação Aconteceu Tá bom? É muito importante Que vocês lembrem De todas essas regras Tá galera? Lá na afirmativa Né? É somente Nas afirmativas Nas frases afirmativas Que o seu verbo Será conjugado Tá? E aí lembrar Que você tem Verbos regulares Onde acrescenta O edema final E verbos Que são irregulares Né? E aí vocês Tem que lembrar Dessa tabelinha aí Pra vocês poderem Estudar bastante Fazerem frases Se acostumarem Com todas essas palavras Lembrar de nessa tabela Sempre utilizar A coluna Do simple past Past participle A gente vai utilizar Mais pra frente Em outro tempo verbal Tá bom? Lembrar que tem Alguns grupos Né? Que podem facilitar Esse estudo Pra vocês Tá? Mas a conjugação A mudança do verbo Ou Seja ele um verbo Regular com ed No final Ou seja ele um verbo Irregular Que vai assumir Uma forma Totalmente diferente Só vai acontecer Na forma afirmativa Tá? Na forma negativa Eu vou recorrer Ao auxiliar Do simple present Que é o Did Beleza? E vou seguir aí A ordem que vocês Estão vendo aí na tela Sujeito Did Mais not Que vira contração Didn't Meu verbo No infinitivo E complemento Tá? Na frase interrogativa Terei mudança Das minhas palavras Da mudança Da posição Das minhas palavras Ok? Então eu terei aí Auxiliar Sujeito Verbo principal No infinitivo E complemento Tá ok? Did Anna go to the mall With her friends? Tudo bem? Did Nas interrogativas Sempre na frente Do sujeito Beleza? Bom Agora vamos fazer juntos Aqui Esse exercício Vocês conhecem? Esse mocinho aí O Harry Potter Ah, espero que sim Seguinte O que a gente vai fazer Juntos aqui agora? Nós vamos completar Esse parágrafo Com a forma correta Dos verbos No tempo verbal Simple Past Então Vamos começar aí Esse texto Ele conta um pouquinho A história do Harry Potter Ok? Bom Começa assim He He Vocês sabem É o famoso Verb To be Galera Lembrando que o verb To be no passado Ele pode assumir Duas conjugações Was Ou were Quando que eu vou utilizar O was? Quando eu tenho Primeira pessoa do singular I Então eu digo I Was E quando eu tenho Terceiras pessoas do singular He She It Was Para todas as outras pessoas Eu vou utilizar Were You were We were They were Beleza? Então o verb to be Duas conjugações no passado Was E were Aqui quem é o sujeito Da sua frase? É o he He Terceira pessoa do singular Então eu vou utilizar A conjugação Was Para esse verb to be Beleza? But His uncle Opa Negativa Eu vou mudar o meu verbo? Não vou mudar o meu verbo Galera Tá? O meu verbo Ele vai permanecer Da mesma forma Ok? O que que eu vou precisar Acrescentar aí nessa frase? Vou precisar Recorrer aí Ao Did Ok? Então But His uncle Didn't Want To have A wizard In the family And Hum Fraz afirmativa Take Será que é regular? É regular ou irregular? O que que vocês acham? Dá uma olhadinha lá na tabela O verbo take É um verbo irregular No passado ele fica Took Ok? And took Harry To a lonely island Então né Ele não queria O tio do Harry Se vocês lembram lá dos filmes Que Tivesse um Mágico Um bruxo aí na família Então ele levou Levou Took Harry To a lonely island Ok? E aí O nosso queridíssimo Rubius Henry Ok? Resgatou Em inglês Quer dizer Resgatar em inglês É rescue Como é que fica Resgatou? Ah Será que é um verbo Regular Ou irregular? É um verbo Olha só Regular E aí vocês vão precisar Lembrar Tá? Da regrinha Quando o verbo Regular Já termina em E Eu só acrescento D Não vou repetir O ezinho não Tá bom? Rubius Hagrid Rescued Harry And Ah O gol A gente trabalhou Bastante com o gol No passado Durante a nossa aula De hoje Né? Foi aí To Diego Na LA With Harry Ok? E mais uma vez Gol no passado Vocês já sabem Que é o Went To school Então ele foi pra escola For the first time By train In platform Nine and three quarters Ok? Então ele foi pra escola Pela primeira vez De trem Lá Na plataforma Nove e três quartos Né? Que é muito famosa They Arrive O que vocês acham? É regular Ou irregular? É regular Ok? Como é um verbo regular Que já termina em e A gente só precisa acrescentar O D no final Então they arrived Ok? Eles chegaram Tá? Arrived No infinitivo Chegar No passado Eles chegaram At school And E olha lá Esse have aí Vem aí na tabela de vocês Será que é um verbo regular Ou irregular? É um verbo ter Na língua inglesa Ele é regular Ou irregular? Ele é um verbo Irregular Ok? Não posso acrescentar ele No final dele Então ele fica Had Ok? Então eles chegaram na escola And had a big dinner With all the students And the teachers Ok? A special hat The soaring hat Select Selecionar Um chapéu especial Selecionou Como é que eu vou expressar isso? O que vocês acham? O verbo regular Ou irregular? É o verbo regular Então acrescento Ed no finalzinho dele A house for the students Então O chapéu Especial Ele selecionou A casa Para os alunos E aí E aí Para onde que o Harry O Ron E a Hermione Foram? They went To Great Door House Ok? Galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Da aula de hoje Foi um prazer estar com vocês Tá bom? Fiquem seguros Ok? Fiquem em casa E Um grande beijo Tchau, tchau